O nosso quadro Gente que Ama, Gente que Faz de hoje é aqui do Santos São Vicente Golf Club, aliás um dos campos mais bonitos e mais tradicionais do nosso país. E hoje o nosso convidado, a pessoa muito querida, respeitada nacional e internacionalmente na sua profissão. Ele é médico, cirurgião plástica, já foi presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e tem um ar muito sereno, muito calmo, muito tranquilo. Exigência sine qua non para quem quer praticar um bom golfe. Vamos conhecê-lo! Estou entrando de sócio novo aí, viu? Você tá bom? Quanto tempo! Pois é, estamos chegando aqui com o nosso convidado do quadro Gente que Ama, Gente que Faz de hoje, doutor Oswaldo Saldanha. Que bom, você já confidenciou pra gente que tá algum tempo sem praticar aqui, não é? Mas isso aqui é a minha paixão, né? O golfe é um esporte realmente incrível. O golfe não é o esporte do Saldanha desde o início, desde que ele começou a praticar esporte. O Saldanha foi quase jogador de futebol, né? Que diferença é o Saldanha? Poxa, parece, nós tivamos falando agora há pouco, parece tão diferente, né? Mas você sabe que a tacada com o pé e a tacada com a mão, elas são muito semelhantes. O efeito que deram a bola, a forma que o bate nela, né? Exatamente. Você quase chegou profissional mesmo, né, Saldanha? Cheguei, joguei até juvenil no Nautil. Entrei na faculdade e tive que parar. Eu nadava e jogava futebol. E aí eu quero que você me conte como é que o golfe entrou na sua vida. Quem é que te apresentou o esporte? O Márcio Cuxempo, que é um colega, um oftalmologista. Me trouxe e eu comecei a jogar. Você chegou a participar de algum torneio, campeonato, Saldanha? Muitos, muitos. Jogava campeonato toda semana. Então me fala que ele ficou marcado de forma indelével na tua memória. Olha, cada jogo, se você jogar, o golfe é interessante, se jogar uma partida, são 18 buracos. Sim. E jogar 17 buracos ruins. E se jogar um buraco bom, você sai realizado. O campo aqui, Saldanha, você já deve ter frequentado outros campos aí pelo Brasil, afora e até fora do país. Como é que nós qualificamos o campo aqui do Santos e São Vicente? O nosso campo, nos últimos anos, ele tem se apresentado muito bem. O clube tem se dedicado muito. É um dos mais antigos do Brasil, você me dizia, né? É um dos mais antigos. Se não é o mais antigo, né? Eu acredito que seja o primeiro. Em 1905. Você acha que a exposta está se tornando mais acessível? Com certeza. Hoje nós temos campo no Brasil inteiro, se espalhou muito, muito, muito. Eu não sei se precisar um número, nós pudemos ter esse número na sede, mas cresceu muito. Desejou apresentear o Saldanha aqui? A Beliótica foi quem nos idealizou esse quadro, homenageando as pessoas que fazem sucesso nas suas profissões e que encontram tempo para ter sua terapia, para ter seu momento de lazer, de despressurizar o dia a dia. E o Saldanha faz isso com o golfe. Olha, tem aqui um presente da Beliótica. Um óculos da Gucci, olha, ficou bem no Saldanha. Aliás, o Saldanha é uma pessoa de sorte, que recentemente nós nos encontramos num evento no meio de Convention Center. Você foi um dos sorteados por lá, ganhou uma bicicleta. Está praticando. Andei nela ontem. Obrigado por ter aberto a sua oportunidade para a gente de mostrar a sua atividade extra-profissional, Saldanha. Está ok? Eu que agradeço a você mais uma vez. E a minha última atacada foi muito boa. Estamos dando sorte. Um abraço, Saldanha. E aí E aí E aí